José Marcílio Pedro é o senhor mesmo? Ele é o senhor e eu mesmo Comemora a Vinerinho, comemora gente, é só alegria Faz tempo que eu vim comprando, sabe, chegou agora, chegou na minha vez Comprei com a Renilda Eu vim de 4 de mil reais e esse agora Ela é pequente A Renilda é a famosa mulher que fica na frente da Câmara Municipal Você vendeu um premiado, agora tá ganhando uma bonificação também, minha amiga? Também E esse dinheirinho ajuda? Ajuda muito Passa o cheque pra cá, porque esse aqui já tem dono Tá aqui, olha só, gente Cambuquira compra, Cambuquira ganha Vamos fazer tchauzinho e convidar você pra vir comprar aqui na cidade, hein? Tá aí, ó, quase 18 mil reais Nosso amigo tá feliz demais, mas quem também tá feliz É a sortuda da Ariadne, de Três Corações Alô, Rodrigo Spinelli No terceiro prêmio, aqui na cidade de Três Corações Também tem contemplado, é a Ariadne Vilela do Jardim Paraíso Tá feliz da vida, tá levando do Super Minas Cup Um lindo automóvel, novo gol, tá dividindo com mais um contemplado E vai passar um final de ano mais tranquilo, mais sossegado Parabéns, Ariadne Parabéns, Três Corações Com Super Minas Cup, bom é fazer o bem Parabéns, Três Corações